Não, você fala primeiro, depois você põe. Vai gravar? Vamos lá. Música número 1 pra mim... Valendo. Qual que é a música? Nossa, que viagem, gente. Não sai do enquadramento, não. Oh, meu Deus. Olá, pessoal. Voltamos aos vídeos aqui direto do Brasil. Depois de 9 semanas mostrando pra vocês um pouquinho de como foi a experiência no Panamá. Agora sim, que já passou o carnaval. A gente vai começar com vídeos inéditos aqui. Então hoje eu vou fazer um desafio especial. Tenho um convidado, mas antes eu gostaria de agradecê-los pelas visualizações, por vocês que acompanharam a nossa viagem. Foram mais de 16 mil visualizações dos vídeos todos. Gratidão, valeu mesmo. Estamos guardando algumas surpresas aí também pra esse ano de 2019. Então agora eu vou chamar o meu convidado do dia, cantor, pode chegar, Luan Felipe. Muito bem. Beleza? Bem-vindo ao canal. Prazer falar do teu público. Eu que agradeço. Saudade, né? Pois é. É a terceira ou quarta vez que você vem aqui, né? Aí, Rafinha, tô perdendo. Então pra hoje, pessoal, a gente reservou um qual é a música. O pessoal já tava pedindo pra gente fazer um vídeo assim. Geralmente é sempre engraçado e tal. Vamos ver se eu ganho ou se você ganha. Com certeza eu ganho. Será? Olha, quando a pessoa tá com muita certeza... Bem prepotente, bem... Quando a pessoa tá com muita certeza assim, posso saber que vai perder. Você dá uma clínica. Então tá bom, ó. A regra do qual é a música é o seguinte. Eu falo uma palavra pra você, você fala uma pra mim. Uma palavra que tem dentro da música. Não precisa ser necessariamente o refrão. Beleza. Fechado? Tranquilo. Pode. Palavra. Boteco. Boteco. É fácil. Fui num bairro e assim... Nada a ver. Capital. Não fala nada a ver. Boteco? Boteco. Ou em 15, você dá uma dica, poxa. Dá uma dica... Aí, ó. Já pode dar a dica, ó. Cerveja de garrafa. Não sei o que... Você... Nossa! Não sei o que... Tempo. Cerveja de garrafa. Não, mas é isso, não é? É o bom tempo. Mas valeu, valeu. Não, valeu. Quem ganha dessa música? É... Atitude 67. Vamos à música número 1. Para o Luan. Eu fiz num papelzinho mesmo, porque o celular eu vou usar pro cronômetro, né? Então eu podia usar o teu, né? Mas eu vou marcar pra mim, eu vou roubar, né? Não, eu marco. Não, tá. Eu te empresto, entendi. Vamos lá, peraí. Calma que dica que eu te dei, hein? Não é? Cara, né? Vamos lá. A palavra é você. Você? Isso. Você é assim. Lógico que não é essa. Nunca que ia ser essa. Você? Você. Pra você guardei o amor... Não. Não, nem sei que música que é essa. Não. Não. 15 dicas. Sucesso. Desse ano. Falta pouco, hein? É a Jennifer? Canta. Onde tem você? Ah, é. Se você não falar, você vai perder. Mas tem umas coisas que eu não fazia. Não, a música é a Jennifer. Ah, então vai. Então acertei. É, mas você tem que adivinhar a parte que tem você. Eu acertei. Não, cadê? Que tem umas coisas que eu não fazia. Eu não vou lembrar agora a melodia, cara. Eu vou ajudar, ó. O nome dela é Jennifer. Eu conheci ela no Tinder. Só que ela faz umas paradas. Que eu não fazia com você. Que eu não faço mais. Ajudei, ajudei. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. Mas ela faz umas paradas. Porque eu não faço com você. Vamos lá. Música número 2 pra mim. É, Frente. Tá, mas se você colocar pra rodar o programa... Mas você não... Não? Ai, tão perto. Nossa, filho. Tão bom que eu tenho mais tempo. É, Frente. Frente? Frente. Frente? Põe o reloginho. Frente. Põe a mãozinha pra frente. Deu 15, ó. Dá a dica. É, é um axé. Axé? É. Pra frente, pra frente, frente, pra frente, pra frente, pra frente, nossa vida vai. Última dica. Eu cantei ela agoninha mesmo, sem querer. Acabou! Se ninguém enfrente, olha pra nós. Nossa, mas isso não é axé, isso aí é música da carreta furacão, né? Não, mas é axé, ó. Ou não? Ou é pagão? Não, é axé. Não sei, mas é carreta furacão. Nossa, cara. A palavra é gasolina. Gasolina? É. Tô tentando apagar fogo com gasolina. Não, eu nem ia prosentaria, você sabe? Caralho, não é assim. Gasolina. Gasolina. Ana Maria é gasolina. Sucesso, carnaval. Dedicão, cara, dicão. Desse ano? Desse ano. É. Piscininha. Ganhou até troféu Band Fully, meu filho. Ah, mas... Acabou o tempo, acabou o tempo, acabou o tempo, acabou o tempo. A luz pegou pra mim, né? A luz pegou pra mim, né? Eu vou pegar a luz e falar que eu conheço lá. Teleguiado, Ivete Sangalo. Foi a música do carnaval desse ano. Obrigado. Ó, pera aí Antes da gente continuar Enquanto você vai pensando aí na próxima Olha gente, eu tive o primeiro recebidos Aqui do canal, você viu isso, mano? Show aí, cara Top, hein? Palha italiana A minha amiga Rainara do Hora Doce Nos enviou aqui, ó Rainara, obrigado, viu? Vou colocar o link aqui do Instagram dela Se você quiser provar essa delícia também É só entrar em contato E ela falou pra gente experimentar aqui Com maior prazer Quando a gente chama gordo pra fazer as coisas Tá tudo certo, né? Beijão aí pra academia Sempre em forma Olha só O meu nutricionista não veja isso Nem o meu Nossa Você vai me dissonar Não, eu tô mentindo Vamos experimentar Vai brandar? Opa, aí sim Gente, que delícia Nossa Pode mandar mais, viu? Gente, ó Que delícia, ó É chocolate purinho, olha só Que delícia Mas é bem caramelado Então, você viu que tem uns ao leite e uns brancos, né? Uhum Legal, hein? Ó, gente, vale a pena, hein? Pode encomendar lá Bora, né? Vamos parar de passar vontade no povo, né? Depois a gente termina de comer, né? Ou você vai querer terminar de comer tudo Não é possível, né? Gente, ele meiou o negócio Tá certo Sua vez ou minha vez? Sua vez, né? Sua vez Eu acho que é a sua vez Deserrobou com axé, né? Gasolina Deserrobou Ué, você mandou a carreta furacão que era axé também, ué? Não, não tem com ela Axé com axé Não, eu conheço, mas eu não lembrava, ué? É... Você quer que eu marque? Por favor Você vai só falar a palavra? Beleza Palavra é... Pode ser uma frase? Não, é uma palavra Não é uma palavra? A pessoa não prepara o negócio É que fazer aqui na hora Enquanto isso... Conta Valendo Conta Conta? Uhum Mais um pra conta Ai, ok Nem tem essa música Conta? É Conta outra história Ó, 15 dicas Sucesso de João Bosco Vinícius É, ele sabe que eu não entendo nada de sertanejo Pô, meu Deus Mais uma dica Ele fez de... Gravou junto com o Lupe N. Gabriel Acabou o tempo, ó Nossa Gente, vocês estão acompanhando? Vocês... Sabe que música que é essa? Não, não pode ser Tô de cabeça toda Não faça do amor o jogo Te faz de contar É a minha três agora, hein? Vamos ver Você tá vendo? Ah, eu não entendo Ah, então tá bom Então aperta aí o cronô Que eu vou falar pra você Boa A palavra é... Mais Mais? Mais Mais amor e menos... Não, nada a ver Mais? Mais Cara, dá uma dica, velho Sertanejo Sertanejo Tua praia Sucesso recente Dupla Dupla? Dupla Mais Dá mais uma palavra Nossa, mas eu já entreguei Mas é muito... Perdoa Zé Neto Cristiano Mais A música se chama Notificação Preferida Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número da minha vida Simples em te dizer Mas eu já superei você É a minha vez, né? É, a palavra é... Voltei Eu voltei agora pra ficar... Acertei? Eu voltei agora pra ficar... Essa música é aquela parte que fala do portão Aqui é meu lugar, aqui é o portão Eu só sei essa parte Eu só sei essa parte Eu voltei agora pra ficar Porque aqui, aqui é meu lugar Ó, essa é fácil e é recente também Você não sabe nada é recente, hein? Cara, eu bebo de outra... Eu tô percebendo Ó, a palavra é fase Fase? Fase Que mulher, hein? Mulher de fase Eu sabia que você ia falar isso Claro que você não é recente Você tem 15 anos de cacetadas Não Fase? Fase É qual estilo? Ah, é um meio pagode, assim Pagode pra... É, pagode pra cheia Pagode? Pagode Aí, a... Felipe Araújo que canta Não sei se é pagode Você sabe o que é? Ah, atrasadinha? Essa é a música Cadê a fase? Atrasadinha Mas tava linda Eu vou considerar Mas cadê a fase? Esse coração Vai na fé Aposta nela Que ela é uma rua Vamos pular Aquela fase A parte que eu peço aquele Mas é isso Mas isso é o que? Isso é pagode pro outro Sertanete de pagode Pagonismo Pessoal chama Não, mas eu falei que era pagode Coxa É, não é Mas é ferrugem e Felipe Araújo Conhece, né? Falar nisso em breve A gente... No próximo vídeo Que a gente vai Descobre Fica fazendo mistério Nem eu sei o que ele tá falando Não sei Descobre Então tá Roda aí Dois a dois, ó Ele tá achando que é dom do canal Vocês viram Roda aí Solta aí Deixa eu pegar mais paria italiana Quem te chamou? Pra quem não sabe Estamos gravando vídeo hoje Dia 8 de março Dia internacional das mulheres E a palavra é Olha, entregando O jeito que eu faço a gravação Mulher Mulher de fases Comple Já tive mulheres De todas as cores De várias idades De muitos amores É uma dupla Sertanete Que cara Nova ou velha? Uma dupla? É Recente ou antiga? Melhor dizer Essa música é nova? Vai que é dom e ruo Conterrâneos nossos Já acertou Sabia que era dom e ruo Mas gente Eu não conheço O repertório deles Mas é uma música Muito texturada Nossa, gente Você já ouviu Vamos lá Estamos esperando vocês Aqui Essa mulher aí É minha É minha E nada Nem ninguém Me tira Essa mulher É minha Vida E ai Só minha Em torno dela O meu mundo Gira A palavra é Amigo Valendo Amigo Não é Milton Nascimento Que é de três pontos Milton, estamos te esperando Aqui Que é o Silvio Brito Também Não é? Só que a música Não é nem o deles Amigo Arraste uma Cadeira Chega mais Papel Infantil Somos amigos Não, acho que não Mas ó Eu não sei Mas não é não Amigo Amigo Não, não é religiosa Graças a Deus Acabou o tempo E a gente terminou Empatado Super Fantástico Amigo Que bom estar contigo No nosso balão Luan Tenta Luan Agradeço muito a sua participação Mais uma vez aqui no canal Obrigado mesmo Valeu Prazer falar com o teu Terminamos empatado de novo Então, precisa aparecer mais Em breve vai ter mais novidades Em breve, aguarde Aguarde, aguarde Eu quero saber também a novidade Poxa Foi sem primeira monta no teu canal Boa, beleza A gente divulga assim Se você curtiu esse vídeo Dê um like Dê um joinha aqui embaixo Curta e compartilha esse link Nas redes sociais Se inscreva no canal Vamos dar uma forcinha Pra que a gente possa crescer Cada dia a mais Toda semana Tem conteúdo novo aqui no canal Beleza? Semana que vem a gente está de volta Um abraço Até mais Me segue no Instagram lá Ah, é verdade Vou pôr o link do Luan Aqui embaixo também Pra você conhecer um pouquinho Do seu trabalho, né? Exatamente Pode falar Arroba Luan Arroba Luan Felipe Underline FF Nossa, que difícil Luan Felipe Underline FF Ah, até já esqueci Mas o meu Arroba Mateus Pissolati, viu? Segue, nós temos muitos seguidores Até mais